Olá pessoal, a gente está aqui na Orla de Mazagão, que você vai ver nas imagens agora, ficou extensa, ocupando todo esse perímetro aqui na frente da igreja, e realmente ficou muito bonita a obra, marcando esses 246 anos de aniversário e de festa, de comemoração da festa de Santiago. A gente veio mostrar para vocês em primeira mão aqui como é que ficou bonita essa orla, que agora passa a integrar um conjunto que conta com a urbanização da vila de Mazagão Velho, aqui que o comércio cresceu muito, já tem bastante serviço, tem uma história requíssima também, e a gente veio aqui acompanhar a entrega dessa obra importantíssima, concretizando assim a festa aqui, Mazagão Velho, como produto turístico do Amapá. Música 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 Estou aqui do lado do senador Davi Alcolumbre e a gente está aqui na nova orla de Mazagão que você está vendo nas imagens aí e a gente está aqui em uma das várias passarelas que foram construídas para o povo entrar aqui no meio dessa natureza tão linda na beira do rio Mutuacá, né? Mutuacá! De onde foi que surgiu essa ideia de colocar recurso para a orla aqui, senador? Sérgio, na verdade a gente tem conseguido em Brasília viabilizar muitos recursos para a gente desenvolver o Amapá e eu sou um municipalista e eu percebo que cada vez mais a gente precisa ajudar os municípios amapaenses para que eles possam se desenvolver e gerar um ambiente que seja também de negócios para investimentos como esse a gente sabe que o Amapá é muito carente e precisa de muita infraestrutura e ao longo dos últimos anos da atividade parlamentar enquanto senador e também enquanto deputado eu sempre busquei fortalecer os municípios porque se o município estiver forte, bem atendido com boa estrutura, bem posicionado o estado é forte então com essa agenda a gente sempre na conversa com os prefeitos e no caso não foi diferente aqui com o Dudão foi uma demanda que a gente tentou agregar a questão cultural, a questão histórica de Mazagão Velho a possibilidade também da infraestrutura que já chegou em Mazagão Velho e a gente poder proporcionar e vocacionar o Mazagão com esse viés do turismo agora é um conjunto todo que está preparado exatamente nós fizemos hoje nessa inauguração aqui dessa orla um ambiente, um complexo uma infraestrutura turística que vai recepcionar desde o catraeiro que é o morador do Mazagão que vai ter um local adequado para descarregar, por exemplo, a sua mercadoria o açaí enquanto empreendedor da cultura do açaí mas também para todos os amapaenses que eu aproveito essa oportunidade para convidar para vir em Mazagão Velho ficou linda essa obra é uma obra que foi construída com 2 milhões e 200 mil reais de emenda parlamentar minha então foi um recurso significativo o município de Mazagão agregou também a sua contrapartida e hoje nós estamos vendo aqui centenas e milhares de pessoas que vão ter a oportunidade de conhecer não apenas uma orla mas uma orla e um complexo turístico que vai poder oferecer para as pessoas que vêm conhecer Mazagão esse ambiente moderno que não deixa a desejar em nenhum lugar do Brasil a gente continua a nossa visita aqui em Mazagão Velho na nova orla de Mazagão agora do lado do ex-governador do Amapá e atual ministro da Integração, Valdês Góes prazer, Célice tudo bem? tudo bem, prazer então, Mazagão começou com uma bela história sempre foi muito visitado depois ganhou a infraestrutura e agora ganhou a orla que é uma espécie de moldura nessa obra de arte, né? verdade, Célice uma sequência, né? de investimentos de compromissos de governo de prefeitura de bancada federal o senador Davi ao longo desse período contribuiu de forma significativa e até é bom lembrar porque a gente precisa comemorar as entregas as entregas elas são fruto de sonhos da comunidade de reivindicações da comunidade depois de comprometimento dos agentes públicos eu como governador o Davi como senador o Juclécio como governador o Dudão como prefeito a exemplo da ponte do Vila Nova da ponte do Matapi do asfalto também de Macapá até aqui a vila de Mazagão Velho a P010 a urbanização aqui da vila eu não tinha chegado com asfalto ainda aqui em Mazagão Velho e decidi a pedido da comunidade fazer a pavimentação dentro da vila e lembro que a gente fez uma conversa com a comunidade uma escuta se fazia com asfalto ou se fazia com bloquete porque tem a questão das festividades da encenação da guerra dos mouros com os cristãos em pleno ar livre a questão do Bovo Velho então tem todas essas questões e a gente precisou ouvir a comunidade e ouvimos e quem tomou a decisão de fazer de bloquete foi a comunidade de Mazagão Velho e nós fizemos com a cidade mais limpa mais arejada mais fresca bom, a gente vai conversar agora com o governador Clécio Luiz governador foi feito investimento na infraestrutura agora na orla Mazagão já tinha essa história riquíssima riquíssima bela pra caramba e agora qual o próximo passo para incrementar e transformar de vez essa festa num produto turístico mesmo isso, isso colocamos para trabalhar juntos a Secretaria de Cultura porque o grande conteúdo de Mazagão Velho é a cultura é a tradição é a ancestralidade colocamos a Fundação Marabaixo que trata disso também da nossa ancestralidade negra vinda da África e a Secretaria de Turismo para daqui transformar isso num produto como você falou o prefeito Dudão pediu para complementar essa obra que já está muito bonito para complementar para que ela fique completa com a orla do lado de lá também e a gente vai começar a trabalhar um programa de transformar o que tem aqui todo esse ambiente natural o rio Lutuacá a história a cultura as festividades aqui é um dos poucos lugares que tem além do Batuque do Marabaixo o Saerê várias manifestações tem locais para visitação então é realmente um que deve ser um dos nossos principais produtos, destinos turísticos e é pertinho de Macapá quem chega no aeroporto quem vem de barco chega rapidinho aqui bacana a gente percebe que os moradores fazem a encenação com muito empenho muita vontade muito amor pela história pela cultura mas às vezes falta um pouquinho mais de produção de colorido de um acabamento melhor na festa seria interessante também sim mas isso deve ser feito ouvindo os antigos e o instituto que foi criado para cuidar da festa para que a gente não venha de fora para dentro mudar o que eles fazem com tradição a gente pode dar um brilho maior a isso mas sempre com o consentimento deles isso é isso né e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto